Olá pessoal tudo bom? Aqui é o amigo Panda da Panda Titã Informática e depois de um bom tempo aí que eu andei meio doente a gente retorna aqui aos nossos vídeos e de antemão eu peço aí que você deixe seu like né e se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho ali do canto que é para receber os novos vídeos que a gente for lançando na série aí sobre hardware e outras coisas sobre esse amaranhado de tecnologia que tem aí para a gente explicar tá pessoal e hoje a gente vai começar a falar de um item importante de você verificar na hora de você comprar seu notebook né é o mouse aquele que você usa com o dedinho lá o mouse tá bom a gente não vai falar sobre as questões de mouses antigos porque os computadores antigos eles tinham excelentes mouse muito raro era o computador antigo que não que tinha um mouse ruim né então hoje a gente vê muita gente usando mouse externo e notebook porque não gosta dos mouses atuais e porque realmente eles têm algumas deficiências funcionais e existe também a questão de que antigamente era muito raro a gente ver alguém usando notebook com mouse externo porque os mouses davam conta do recado e hoje em dia já não estão dando tanta conta do recado assim os mouses que vem lá no meio do seu notebook então sem muita delongas bora aprender aí algumas dicas importantes sobre os mouses tá vamos aqui para a próxima imagem e a primeira coisa opa primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou ampliar um pouco é a questão de quais itens é que tem que ter o seu mouse caso ele seja perfeitamente construído aí no seu notebook tá a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a questão do que eu tô marcando de vermelho é a questão da luz indicadora de ativação do mouse muitas vezes tem gente que sem querer desativa o mouse e acha que tá com defeito quando na realidade a própria luz aí de cima que eu tô mostrando para vocês essa luz aqui ela pode indicar qual é a a o estado do mouse se está habilitado ou desabilitado tá então é interessante que tem alguma luz indicadora do seu mouse outro item interessante que também tem a ver com aquela luz indicadora lá que eu tô marcando de vermelho aqui é esse fingerprint tá alguns fabricantes antigos colocavam um fingerprint muito próximo do mouse e isso tinha uma problemática a problemática de que às vezes esse fingerprint ele tinha também a finalidade de desabilitar o mouse então sem querer você usando o mouse você batia ali em cima e o mouse ficava desabilitado então hoje pelo menos isso ele corrigiu de boa forma que é deixar esse fingerprint numa parte mais distante do teu teclado ou do teu mouse para que não ocorra isso daí tá e a luz indica se você está acionando a leitura digital do seu dedo aqui essa parte digital no fingerprint ou não tá então é um recurso que não vai fazer diferença se vem ou não vem na funcionabilidade do teu mouse mas ele estando aí ele corre o risco de desabilitar o mouse outra coisa importante é que alguns mouse vem com esse rolador que eu tô marcando aqui de vermelho esse rolador aqui o interessante é que muita gente pensa que se vier com a linha porque rola se não vier com a linha não faz rolamento de scroll no caso de lista na tela olha não tem nada a ver porque porque isso aí é determinado por software e não por hardware antigamente nos computadores muito muito antigos isso era definido pelo hardware porque tinha um sensor ali do lado da manta eletrostática do mouse para ler o seu dedo mas hoje não hoje isso já deixou de existir a nível de hardware e é controlado hoje por nível de software agora existem drivers e existem softwares para esse controlador de rolador aí do lado aí do lado que ele não tem uma funcionabilidade muito boa de definir se vai ser com dois dedos ou aí do ladinho já o linux que muita gente aí eu tô até usando aqui agora né é ele já define por si só você tem a opção de definir se você quer do ladinho aí ou usar dois dedos para fazer o deslizamento de listros tá então isso é independente de ter ou não ter esse recurso a linha aí desenhada no mouse não vai fazer diferença porque você pode programar para dois dedos no meio em vez de usar essa linha lateral outra coisa importante é que os botões aqui do mouse os botões que eu tô marcando aqueles sejam separados do resto da leitura eletrostática nas outras nas outras telas você vai entender o porquê disso daí tá que eu vou explicar depois outra coisa importante é que essa manta aqui ó dessa região aqui que eu tô marcando ela seja uma manta muito eletrostática e não mecânica os primeiros maus de notebooks eram mecânicos e e tinham muito problemas de dar um defeito com pancadas ou games que você jogava apertando aí nessa área e alguns ou fabricantes hoje por incrível que pareça olha lá quando eu tô falando de grandes marcas estão cometendo esse erro em voltar a fazer isso novamente é nos seus maus tá então certifique-se de que lá no site onde tem todas as informações técnicas do seu notebook esteja escrito lá que o mouse é totalmente eletrostático e não mecânico tá bom e não com manta mecânica bom então vamos para as outras fotos a gente aprender outros detalhes importantes que você tem que verificar na hora da compra do mouse ok deixa eu limpar aqui os marcadores e vamos lá bom aqui vamos seguir alguns exemplos e explicar porque que alguns tem vantagens e outras de vantagens porque que alguns são melhores e outros são piores tá esse aqui por exemplo olha se a gente observar bem ele tem aqui ó o fingerprint já direto na área eletrostática isso é muito ruim como eu expliquei ainda pouco tá e a única e ele tem duas desvantagens aí que eu vou explicar a primeira é essa do fingerprint está aqui na área ele não era para tá aqui ele era para estar numa área área digamos aqui ou aqui ou aqui ou numa outra área separada outra coisa boa e uma outra coisa ruim que tem nesse mouse é que se a gente verificar aqui ó eu vou até ampliar a gente vai ver aqui que a área dele que eu tô marcando aqui ó ela não é totalmente blindada contra poeira gases e outras coisas então quer dizer essa manta aqui ela deveria ser fixa mas infelizmente é um tipo de mouse que essa manta aqui ela não é totalmente fixa ok outra coisa também que você pode observar que os os botões aqui tem a vantagem de serem separados como a gente está vendo aqui ó eles são separados mas entretanto eles têm frestas muito aparentes que vai fazer entra poeira gases umidade gordura se presente no ar se ainda mais se o notebook tiver no lugar como cozinha né que é só gordura isso vai prejudicar muito a vida útil do mouse então é bom que ele tem algum tipo de blindagem algum tipo de de refreamento desse tipo de invasão de poeira ou de gases de qualquer outra coisa de óleos gorduras ou líquidos em relação ao interior do mouse tá bom vamos para a próxima imagem nessa imagem aqui nós eu considero esse aqui o pior tipo de mouse em primeiro lugar que ele tem aqui ó umas frestas muito grandes para entrada de poeira e tudo que tu possa imaginar para baixo desse mouse para baixo dessa manta outra coisa aqui que ele não tem botões separados aí o pessoal diz assim o mequetrefe vem aqui e opina não faz diferença ter botão separado sim faz sim eu vou dizer o porquê geralmente as pessoas que usam computadores assim elas têm dificuldades em dar o botão em clicar com o botão esquerdo aqui nessa área ou com o botão direito nessa área acaba clicando aqui no cantinho bem na beirinha e isso é ruim porque prejudica o acionamento mecânico e um desgaste mecânico muito grande no teu mouse outra coisa também que geralmente esses mouses em que a altura deles aqui ó a altura deles ela está no nível igual ou superior aqui ó no caso desse mouse ele está superior a área da carenagem então geralmente ele vai ter esse movimento mecânico então é um mouse que deveria ser totalmente eletrostático e não mecânico então isso já inviabiliza a durabilidade e a e a a preemptividade funcional dele então por isso que é um mouse que não tem muita coerência que eu vou dizer ah é o melhor não ele vai te dar problema e dor de cabeça se você não vai gostar de usar ele vai acabar optando para usar o mouse externo bom vamos ver o próximo aqui esse aqui cara esse aqui eu posso dizer uma coisa depois de que a apple lançou os airbooks deles deles né que vieram com os mouses excelentes parecido com esses daí ó parecido com esse daí os airbooks eles vieram com o mouse totalmente plano e que a sensibilidade dele era muito boa o clique também o manuseio dos dedos e alguns fabricantes tentando fazer os clones do mac nunca vai fazer um mac igual lógico que mac é mac não se discute isso é eles vão querer tentar fazer igual e acabaram fazendo uma coisa muito chifrinho entendeu porque é o caso aqui que a gente vê ó esse mouse ele tem uma imitação de divisão de botões quando na realidade você vai ter que clicar aqui na beirinha como eu tô marcando isso vai dar um problema do caramba para quem tiver usando o mouse você não vai conseguir fazer cliques com botão esquerdo nessa área nem nessa área aqui vai ter que ser no cantinho e geralmente esses aqui que tem essas rebarbas que você pode ver aqui ó que eles são as rebarbas deles são muito cavadas geralmente isso daqui ó vai ter influência de gases vai ter influência de entrar oleosidade líquidos poeira e degradar a eletrostática do mouse então esse mouse no início ele tem uma sensibilidade muito boa que você quase não faz força mas eu te garanto que depois de seis meses no ambiente errado esse mouse você vai ter que dar umas porradinhas meio grande nele tá então ele não é um mouse feito para durar para sempre tá ele vai ter alguns probleminhas contigo aí no futuro e por causa da má construção de engenharia na tentativa dele na tentativa de clonar ou fazer igual ao mouse do do mac então vamos para o próximo desenho próxima foto e aqui eu chego mais ou menos próximo da perfeição do que seria um mouse de notebook primeiro lugar ele ele tem aqui na realidade uma marcação que não é o fingerprint não é o identificador de digital de dedo não é o fingerprint esse daí nada mais é do que uma marcação indicando que lá em cima no teclado existe um botão com essa figura que é para você desabilitar o mouse se você quiser tá então não tem nada a ver com o fingerprint apenas uma figura ilustrativa para você se orientar lá em cima do no teclado outra coisa que você pode observar aqui que é muito bacana é que ele apesar de ser mais ele é de ser mais fundo quer dizer ele é mais fundo que a carenagem então ele teria que ter alguma coisa de evitar de alguma coisa passar para baixo dele então ele tem aqui um anel de vedação você vê aqui que tem um anel de vedação coisa que você não vê na maioria dos notebooks de hoje hoje os mouses você derramar um líquido ao redor dele você não tem proteção de isso chegar lá embaixo mas aqui você tem tá você consegue virar o notebook em tempo hábil para o líquido escorrer não afetar nada mas os que não tiver isso aí ó você vai ter problema tá se tiver um acidente desse você pode até ver aqui nos botões pode até ver aqui nos botões aqui também aqui ó tem vedação aqui internamente você vê que tem uma vedação então quer dizer é um computador e que você pode ver aqui também que os botões desse mouse eles estão mais ou menos no nível quer dizer mecanicamente eles tem folga para trabalhar quando você clica para fazer o acionamento tá então esses botões eu considero ele o melhor padrão de botão de mouse e isolamento que tem tá e a eletrostática desse padrão de mouse é muito bem você consegue fazer a sensibilidade tanto do movimento pequeno e de toda a área dos quadros da tela agora algumas poucas marcas e modelos vêm os modelos mais baratos de notebook das grandes marcas não vem com eles geralmente os notebooks que vem com esse tipo de mouse são notebooks já mais caro de 2.500 reais para cima então pense bem na hora de ver a questão de investir no seu notebook tá bom outro que a gente tem aqui que eu vou explicar para vocês que foi uma tentativa de melhorar aquele modelo lá que todo mundo sabe que é ruim da imitação do clore do mac eles criaram uma moldura de proteção tá aqui ao redor como você pode ver mas isso você não tem garantia nenhuma que isso aqui vá evitar entrada de líquidos por causa dessas frestas que estão aqui ó você pode ver essas frestas pretas aqui tá a mesma coisa ocorre nos botões que não tem blindagem tá bom então você vai ter problema com esse tipo de mouse também bom e agora eu não gostei do mouse que eu tô usando né não gostei do mouse que eu tô usando no meu notebook qual é a solução uma solução muito prática que muita gente faz é comprar um mouse sem fio externo ou bluetooth ou apenas transmissão IR de rádio mesmo só que ao mesmo tempo que ele pode ser uma solução ele pode ser uma dissolução para outra coisa porque porque esse esse adaptador USB aqui ele pode consumir de 5 a 10 watts aliás desculpa de 2 a 5 watts de potência da tua porta USB e de toda a alimentação da bateria que tá no teu notebook então se você tiver usando na tomada carregando a bateria vale a pena você utilizá-la mas se você tiver sem tomada e usando a bateria é bom você não usá-la porque a sua sua bateria vai descarregar mais rápida fora do tempo eu abro dela e pode ocorrer um pequeno vício de memória na tua bateria tá então quer dizer é útil mas se você tiver com ele na tomada tá bom então essa seria a melhor solução de conforto usabilidade para quem tem dificuldade de usar aquele mouse ruim que tá lá no meio do seu notebook tá então espero que eu tenha ensanado mais dúvidas de como você escolher o notebook através do mouse que vem nele como eu mostrei aqui anteriormente ó o melhor modelo é este aqui ó tá é este aqui o melhor modelo e lembrando que o pior os piores modelos são esses e esse aqui tá não esqueçam disso então fica aí o abraço do panda para vocês e a gente se vê no nosso vídeo no canal não esqueça de deixar sua inscrição e o seu like para ajudar a gente a produzir novos canais para vocês tá bom tá bom pessoal um abraço do panda e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí